Se você adora futebol, é importante que você conheça a riquíssima história dos clubes brasileiros. Este vídeo é em homenagem a eternos zagueiros brasileiros, que atuavam tanto como zagueiro central quanto como quarto zagueiro. Eles hoje moram no céu, mas durante a vida, inscreveram seus nomes na história de seus times, com muito talento, raça e amor à camisa. Assista até o final para relembrar 40 históricos zagueiros brasileiros. E comente de qual desses brilhantes jogadores você mais se lembra. E se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se e torne-se membro do nosso canal. Um grande abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Nós, do Canal das Listas, sempre procuramos produzir o melhor conteúdo dentro de nossas possibilidades. Se você é um espectador assíduo, e somente se você puder, torne-se um apoiador do canal. Além de nos ajudar, você terá acesso antecipado a todos os lançamentos e também a uma área de vídeos exclusivos. Pense a respeito. Amém. 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 Amém.